Mas vocês me fazem carta de pedido. Não dão nas pessoas para conhecerem. Nós, mas assim é que temos que vir atrás. Tipo, estamos a pedir favores. Mostra lá essa carta que vocês fizeram. Ei. Humana. Mas assim é só isso que vocês iam pedir para você, irmã? Hum? Vocês estão com pena de quem vocês? O moço é da vossa família? Hum. Você mesmo não anda ver carro que o namorado da tua irmã anda conduzir. É verdade. Tia, eu só fiz a lixa conforme tá. Porque foi o irmão da mamãe que mandou fazer assim. Ei, che. Você é burro, ouviu? Aqui a família da tua mãe não fala nada. Nós, a família do mané, temos que fazer a carta do pedido. Ouviu? Essa casa aqui é do nosso irmão. Quem trabalha aqui é nosso irmão. Por isso, nós é que falamos. A família da tua mãe, no dia do pedido da tua irmã, vai sentar ele atrás, não vai falar nada. Nós é que vamos falar. Por isso, vamos. Pega outra folha, começa a escrever de novo. Pega outra folha, sim. Mano, até que a lista que nós temos combinado já tá aqui. É. Dá aqui. Pra transcrever. Pronto. Você começa a escrever aí. Vamos. A grade de cerveja e as grades de gasosa tá tudo, tá bom. Como tá. Deixa mesmo assim. Sim, sim. É. Agora, põe aí. É. O vinho também tá bom, né mano? Não, mano. Tem que meter os quatro garrafões de vinho. Pronto. Põe aí quatro garrafões de vinho. Mas o mais importante, vocês esqueceram. Põe aí. Um motor de carro elantra. Sim. O carro do mano, pai da noiva. Sim. Pintura e bate-chapa. Bate-chapa. O carro do pai da noiva. Sim. É. Não pode esquecer também aí. Quatro pneus. Tá aqui na lista. Quatro pneus. Toyota Starlete. Do carro do tio. Sim. Sim. Dois carregadores de telefone Samsung Galaxy J6 Pro. Sim. Pro tio. Sim. É para a tia. Uhum. Quatro fichas triplas originales pro carregador dos telefones. Sim. Escreva, ô menino. Mas se eu não vejo loxas, você vê tudo isso numa cara. Ô rapaz, estás a brincar ou quê? Amém. Você burro da onde você? Começa a entregar a miúda assim de graça. É. Vamos pensar que a miúda é uma inútil, não serve para nada na família. Por isso está ali o primeiro cabrão que apareceu. Sim. Anota aí isso, vamos. Não esquece também de acrescentar aí. Mano, pintura e o motor do carro que metemos lá. É porque a menina é que andava a conduzir o carro. Ô. Mano, então, o mano quando comprou o carro, não deu na menina que andava a conduzir, porque está aí na faculdade que é longe. Ah, sim, sim. Então, é mesmo dentro daquele carro que eles engravidaram? É. Nem tinha pensado nisso, mano. Por isso mesmo ele tem que pagar. Vamos, vamos lá. Tem que pagar, sim, sim. Tem que pagar. Tem que pôr também aí a cabota do carro, porque eu vi o mano quando estava conversando com o mecânico. Sim. Tem que pôr rolatim. É isso, não é mano? É, rolatim, sim. Tem que pôr também um amortecedor. Ah, amortecedor. Põe. Escreveu? Sim. Põe também duas baterias Nokia, para o telefone da avó. Da avó, sim. E põe aí entre parênteses, não pode ser bateria que inflama à toa. É bateria da Loja. Sim, não pode ser de espongolência. Escreveu? Pronto Por fim, coloca aí Uma cadeira de roda Como é ser cadeira de roda, tia? Nós na família não temos nenhum deficiente Pode ter algum caso de emergência Ô menino, não fica burro, viu O que tu tá falando Olha, coloca também um portão pra casa do tio 4 gradeamentos pras janelas da casa do tio Ok? E também 200 mil pra carta É, não pode esquecer Põe aí 200 mil da carta Sim, 200 mil, mano, assim 200 mil, vamos já dividir 50 mil vai pra casa da Da mana, né, da mulher do mano E os 150 vem já pra nossa família É verdade Ah, coloca também 30 mil 30 mil quantas da multa No dia da apresentação, não sei se a mana lembra A família do meu chegou atrasada Nós marcamos a apresentação pras 14 e eles chegaram às 16 Vão atrasar mais, põe aí multa Sim, põe aí, tem que pagar multa, sim Mano, nesses 200 mil da carta A família se pedir lá de escondo O máximo que podemos aceitar é até 110 É, 170 não, mano, é 190 Não, 170 tá bom, mano 170 depois vamos ver aí como é que vamos dividir com a família da nossa cunhada Tá bem, então Pôs Mas tios, mas eu acho que você não gosta de homem É, cheio Cala só Menino, você cala seu, você não atua, você tem homem lá discutir Você não vai pagar isso Você que tá discutindo uma vez do outro, você é família dele Ah, prontos Então os 200 mil nós vamos depois ver se baixarmos no máximo até 170 Sim, porque a menina é intelectual e nós não podemos aceitar baixar muito Até 170 tá bom 150 é que não podemos aceitar, nem 100 mil quase não podemos Mas 170 tá bom Porque a menina tava estudando na faculdade, tava quase a terminar Então Então era melhor aluno, quadro de honra na faculdade Engravidou, então tem que assumir as consequências Vamos, põe aí, já meteu 200 mil Já meteu os 30 mil da muda Já meteu as coisas que o tio falou Fecha a carta, vamos Agora é pra entregar na tua irmã Ele fala que é pra entregar na família No noivo dela, pra entregar na família, ouviu? Sim, sim Vai, fecha isso Mano, grande abubu, encontramos umas damas mesmo diretas Damas que não complicam, damas diretas Aquilo era muita bebedeira Mano, o bumbu é rijo, o bumbu é rijo Epa, pensamos já que tamo em Hollywood Até ver, aquilo parecia já tamo a fazer x vídeo É por isso que você andava matando o telefone Meu irmão, vou ser sincero, meu telefone Assim que eu cheguei naquela cena Dei umas 5 birras Nem sei onde que tava meu telefone Mano, pegamos já o telefone do Lirio Que tem mais qualidade Mano, aquilo é fazer das exposições Firmamos daqui, filmamos de frente, de trás Aquilo é todas as filmagens possíveis, mano No momento que você saia, ficava à toa Poxa, saias, ficavas produtor do filme Ficavas aí nas câmeras atrás Mano, tive até um vídeo que eu fiz selfie Mano, a falar com ele, bêbado A falar, tudo nu, mano Mano, cheguei Mano, cheguei em casa Mano, aquilo aterrei, mano Três dias é muito, mano Três dias eu tive que mentir na dama que tava fazendo trabalho com o Mocota lá no Uma coisa, na fazenda Quando eu cheguei em casa, aterrei, apaguei mesmo Se desligaram Mano, aquilo é se desligar Mano, quando eu acordei Eu dormi, eu me lembro Eu deitei na cama, mesmo Tá, na cama Deitei, eu também me lembro O lençol era um branco Deitei, mesmo Já tava mesmo bêbado, ressagado Mas eu me lembro, mano Quando eu despertei Tava no quintal, ali, nas pedras Mano, não sei como é que Mas, mano, não sei Aquela música tem razão, mano Ela tem muito jeito Mano, eu tenho código do telefone Tenho um padrão Coloquei pin Mano Até reconhecimento facial O meu telefone tem Eu não sei como é que aquela dama conseguiu Desbloquear o meu telefone Viu todos os vídeos Ui, o problema não tá nos telefones Não tá nos códigos O problema tá no telefone Mano, eu tô farto de te falar Que nós que gostamos da drena Não podemos usar telefone digital Temos que usar telefone de botão Mano, eu sei, mano Mano, eu sei Esse tempo mais Tem que usar telefone de botão Ui, é de que eu tô te falei Sério, eu sou eu que gostam De usar telefone digital Tem que sair da igreja Pra filmar, culto E baixar bilha, velho Nós que gostamos mesmo Do puro apupu Temos que usar telefone de botão Aqui, aqui, mensagem Que é metade, ui Mano, mas, mano Esse tempo mais usar telefone de botão Então, você evolui um bocadinho Não, eu sei Mano, aqui eu nunca me apanho Mano, eu tô te dar verdade Mas, mano, eu sei expuro mesmo Um expuro apupu Tá nos grupos de whatsapp Como é que eu vou usar telefone de botão? Não, não faz isso Eu não sei como eu consigo Os códigos de telefone, meu irmão Não, não sei Eu tô te dar dica Telefone digital agora Na nossa label Tem que ser pros virem da igreja Que vão filmar o culto E baixar a bíblia Todo mundo agora do grupo Tem que usar telefone de botão, ui Você agora A solução no cubico É você negar Aquele bão bater a mão Mano, eu vou negar como Vou negar como Se aquele vídeo tem muita qualidade Um gajo aparece Depois o gajo Não, o Lirio mesmo O Lirio é feiticeiro da minha vida Juro mesmo Ih, Lirio Mano, o Lirio Anda já com aquela cena aí LED Aquela cena Aquela cena que fazem os vídeos Tá vendo aquela luz Mano, tinha duas luzes já no carro Foi pegado Meteu Tem que ter boa qualidade, ui Um gajo tava bem bêbado Mano, aquela cena toda, mano Mas assim Você vai falar na boa Que a cara mesmo é tua Mas o corpo não é Mas dá pra que tu tá com essa cara em mim O corpo não é meu Ui Vamos só assumir Vamos só negar esse mambo Até a morte Pronto, velho Não vamos dar muito estresse Ya? Mano, tô ferido Tchau 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 t